Depois de viajar 1.140 quilômetros com trechos de estrada de asfalto e até mesmo terra, a equipe do Poder Judiciário de Mato Grosso chegou ao oitavo destino do projeto que estava historiando as penitenciárias e cadeias do Estado. O grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário está em Porto Alegre do Norte para conhecer a realidade da cadeia pública da cidade e discutir com a sociedade oportunidades para os reeducandos daqui. A fim de buscar trabalho, buscar estudo para as pessoas que estão encarceradas. A unidade ainda não tem nenhum projeto de trabalho intra ou extramuros ou de qualificação para os 52 reeducandos, apenas uma sala de aula com capacidade para 10 alunos. Mais recentemente, construiu um espaço para abrigar cursos e assim investir e preparar os internos para saírem da cadeia com uma profissão. O trabalho do reeducando vai trazer um benefício para os municípios, vai trazer um benefício para os reeducandos no sentido de ter uma forma de remissão de pena. Muitas pessoas não sabem, mas contratar a mão de obra de um reeducando vale a pena. Não apenas pelo incentivo com a reinserção no mercado de trabalho, mas também pela economia, já que o empresário não terá os encargos habituais de um trabalhador com a carteira assinada. Os resultados com a visita do GMF já estão aparecendo. Após uma reunião no Fórum da Cidade, empresários se mostraram interessados em contratar os reeducandos e o senhor Fábio Ribeiro já iniciou as tratativas para instalar uma pequena empresa de costura dentro da unidade. O prefeito vai entrar contra a partida comprando os produtos prontos já e aí a gente vai estar pronto para começar a concluir, começar esse projeto. Saindo daqui, ele estando trabalhando, ele vai ter um incentivo maior. A partir do momento que ele esteja trabalhando, ele tem um incentivo de sair, ele tem uma profissão, fica mais fácil dele ter uma oportunidade lá fora. Eu vou me reerguer, porque eu sou motorista, sou operador de máquina, sou pedreiro, sou eletricista, sou encanador. Então, sou bom vendedor. Então, o que eu preciso chama-se oportunidade. O indígena Francisco será um dos beneficiados com o curso. Ele já realiza costuras dentro da cadeia, consertando peças de roupa e cama dos reeducandos. E acredito que isso, os dois lados acabam ganhando. Ganha a sociedade, ganha as pessoas que têm a oportunidade para estar voltando ao mercado de trabalho e automaticamente, até na questão da remissão, onde possa estar trabalhando com isso e diminuindo a sua pena. Além disso, o Consórcio de Desenvolvimento do Norte Araguaia, entre sete prefeituras da região, também deverá construir uma fábrica de artefatos de cimento, utilizando a mão de obra dos reeducandos. O que depender da prefeitura, do executivo, eu também tenho certeza que o legislativo apoia. Então, fica bem mais fácil, né, para a gente dar sequência nisso aí. Então, esse trabalho em conjunto com a Defensoria Pública, com o AB, com o Ministério Público, traz aí um alento à sociedade e traz também uma forma de devolver à sociedade pessoas melhores do que elas entraram no sistema. O combate à violência tem que começar pelos nossos presídios. Num país onde nós temos um alto índice de reincidência, uma esmagadora maioria dos reeducandos voltarão para a criminalidade quando cumprirem as suas penas. Então, nós precisamos trabalhar quem está no sistema prisional, levando educação, qualificação profissional e trabalho. Legenda Adriana Zanotto